Fala rapaziada, já tamo aqui nas áreas goianas, to com meu mano David aqui, tamo com a rapaziada de beijo, gravamos um clipe aí na madruga, vamos gravar um plano sequência agora, bora colar! Três anos de escrita, dez anos botando a cara, abusam da ignorância quando ganham e saem de casa, eles gritam, faço rap, é propaganda, só quem sabe dá, sabem que é o corre, mas nenhum valor dá lágrima, se to com o micro mínimo, é pra essa porra estralar. Deguches MC, tamo aqui no galpão, complexo criativo, se liga só, março, início de março, Deguches em Goiânia. Fala rapaziada, tamo aqui em Goiânia, mas ei, nosso maninho aqui, o tio Nile Tatu, chegou aí, to fazendo um tatuagem no rapaziada, moleque, foda, é nóis, mais tarde tem chuva, ei! Cognição, mas que entender, sentir a vibração, e você vai deixar pra amanhecer o ser agora, conhecer os áreas de uma nova hora, pisar com passos, fiz entre os tempos, passo focando seu Deus, de centro pra fora, sinto o Níbia, arbítrio, cento... A Danza tá rasgando a identidade, e foi a minha vizinha na cara, vai ficar lá... Todo mundo filmou, abriu, achei que paparazzo... Fala comigo! Fala comigo! E aí, família, tamo aqui, daqui a pouco o palco, Deguches em Goiânia e Raikais... Dá um close aqui, ó... Vamos nessa! Foi mal pra ter vinho aí, ó! Foi mal! Salve, Tio Nile Tatu! E aí, rapaziada, tranquilidade, estamos aqui em Goiânia, vai começar o show, Raikais, falar junto com os moleques, chega junto, quem não chegou, observa que vai rolar o live, fica ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, Galera de Goiânia, dia 5 de março, tamo voltando, tamo voltando, caralho! Segura a porra desse celular, Samuel! Não dava nenhum wrestle! Eu quero ouvir muito barulho Se você for traffico para alas Se você for traffico para alas Como você for traffico parabear Se você for traffico para alas Seu caro da sua voz não te virou Se iniciar uma entrevista onde eu sou entrevistador Eu vou te ensinar e te ensinar e te ensinar E a gente não sabe você que a gente não sabe, mas não sabe Eu vou te ensinar, eu sou entrevistador Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar A CIDADE NO BRASIL Estou assustando o cílio, a cor do próprio fundo A realidade só de forma pode ouvir a língua A consumir com o mínimo O que sempre é o máximo de vida É o único que vai ter filha e que não siga O presidente grande, não é o maior e que não dá O estado do homem que não percebe a própria significância Somos celulares, minúsculas, demoros, decidos e músculos Pelo dentro de fúrgula, criatório, minha alma, cantar É tudo sim, mas só falar, mas não quer falar Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Eu bati na porta do céu inteiro Esplique quem tome, enganar o homem galeno O resto me toquei, eu preciso para correr O homem vem com o caderno, movimento meu sangue pelo movimento Isso é fisicamente a de Deus, eu sou a força do que me dá Eu sou deslocamento Não vou, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai A intensividade, a vida, amor é barro Anonimato 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 Eu vou, não vai, 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 não vai Éramos incógnitas, otimente e solidariedade, as incógnitas, cachorro, 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 história tão incógnitas, nervoso, e seu peito eu perduto, e seu peito eu perduto. Ela droga pra pintar, mas é tinta, só levada a pintar, a gente vai não limpar, Éramos incógnitas, otimente e solidariedade, as emoções pra gerar lágrimas e magrinas. É o sarau das fábricas, palavra de azul, e algo em comum, algo escapado no que eu faço. De certo eu só quero a certeza, dos jovens aconvales, eu pego o bom só pra assumir a mentira da brilheza. Música Amorau, 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 muito barulho para noango, che voluntei cada um. Amorau Hoje à noite tem alguma festa aqui em Goiânia, mano? Então é volante. Ele vai dirigir o carro. É fraco, né? É lá. Pode entrar. Ah, não? Eu tô de boa. Sem princípio, tu vai volar. Eu tento ir embora e o relógio não para. Eu tento ficar quieto e a ferida que não sara, mano. Eu vejo olhos no céu me olhando, vendo meus pontos fortes que eu não tô estudando. E a noite é passageiro e o dia é de trabalho. Então toca de primeira pra poder ganhar o cascário. Na humildade eu vi a vida, venci o mundo. Eu só não vejo a famosa... Sempre mostrei serviço, mas nunca fui adulado. Sempre colei com os mano que sempre foram fechado. Existe dois caminhos, só não vai colar nem errado. E o Bang 3 e o Big Bang é a gang, eu confio no meu pente. Vem que vem que eu tô empervescente. Ferve, bebendo com o que eu não sei. Vocês gravam quatro clipes em dois dias, tá ligado? Colamos no show do Raikai, salve to nine. E dia 5 de março nós tá lá no galpão. Tei! Independente, independente de quem for o respeito, conserva os gangsta. Venço e não me enrole. Só virou rapper porque antes nem uma mina dava mole. Mó alegria, dei a fé recompensada. Procurei, achei a chave no meio da madrugada. Muito desconectivo, mais foda sempre que eu vi. É a vida, 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 é a vida. Tchau! Obrigado.